O que ela falou aqui? Porque, peraí, isso é espírito, né? Mas a Renata é taróloga também, não queria falar. É mesmo? Eu jogo taró. Mas eu não sou desse tipo holístico. Olha aí, eu já querendo me defender. Na verdade, eu comecei a jogar taró porque eu lia muito sobre psicanálise. E eu cheguei no Jung. E o Jung, ele tem um livro que chama Jung e o Tarot. E ele debate os arquétipos, porque é a parada dos sonhos e tudo mais. Que eu adoro de paixão. E, falando de arquétipo, eu ganhei um tarô. E as cartas, realmente, elas são muito interessantes. Quando você vai avaliar a imagem mesmo, assim. Aí comecei a jogar. Aí vem aquele tipo de coisa que você fala. Mas por que dá certo? Por que isso? Por que aquilo? E começou a dar certo. Quando eu falava pra um amigo, eu falava pra aquela coisa. Mas o tarô, eu sempre foco no autoconhecimento. Primeiro que eu só leio pra quem é muito... Tipo, eu não leio mais cobrando. Eu cobrava, eu lia pras pessoas. Mas daí é um para-raia de doido, né? Não nasci pra isso mesmo. Por mais que eu goste de saber da psique humana. Mas eu leio pra quem é próximo. E daí fica muito fácil. Porque eu acho que, na verdade, ele aborda... Certos assuntos que talvez você não tivesse parado pra pensar. E é isso. O tarô é muito doido. Eu gosto muito, muito, muito. Tanto que Matrix eu assisto... Eu me conectei com Matrix por causa disso. Tem muitos arquétipos do tarô. O tarô falou. Você tem que assistir Matrix todo mundo. Exatamente. Eu falei... Assista até morrer. 70 vezes. Não, mas o Matrix é por causa dos... Tem muito arquétipo do tarô lá. Muito, muito. Tipo, vários momentos assim que passam que você fala... Gente, é isso, sabe? E daí você vai... É como se fosse decodificando, entendeu? E daí é isso. Daí tem uma carta lá no tarô. E no fundo, ao mesmo tempo, tem uma... Um conselho, né? Tipo, pra você desfazer aquela carta. Então, se eu tô hoje vivendo na minha vida... Porque eu leio, sei lá, faz 17 anos que eu leio. Aí... Hoje, se eu tô na minha vida e eu me deparo com uma situação, eu falo... Puta, é aquela carta. Por exemplo. E daí eu... Na minha cabeça... Não tô dizendo que isso é certo, tá? Na minha cabeça, eu já sei a resposta pra, de alguma forma, enfrentar aquilo ali que tá acontecendo comigo, sacou? Mas é isso. Eu acho que tá mais ligado ao autoconhecimento. A parte premonitória, ou a parte de previsão, ela vem porque o ser humano é previsível, só. Tanto que é impossível ler tarô pra um Buda. Mas a gente segue padrões, né? Então, eu acho que ele vem pra isso. Mas eu curto muito, assim, o tarô. Eu curto mais pra autoconhecimento, como eu digo. Vamos ler o tarô do Bento aí? Se eu tivesse um aqui, eu lia já. Mas deixa eu te perguntar um negócio também, cara. Quando tu saiu do pânico lá? Polêmica. Não, não é nenhuma polêmica. Você bateu algum tipo de incerteza, ou você achou que tinha que se reinventar, ou achou que tinha que, sei lá. Então, rolou por um... Fazer as coisas diferentes, como é que eu vou fazer. Eu tive um pouco disso. É, na verdade, eu já... Pouco não, bastante. Pra entrar no pânico, eu já tive essa crise, porque eu não via. Não era um programa que eu assistia, eu era ator. Eu sou ator, na verdade, fazia teatro lá no Rio. O que você fazia com o Edu? Com o Edu era de improviso. Já era de comédia? Com o Edu era de improviso. Era de comédia, mas era de improviso, como Barbixas fazia. A gente tinha um grupo chamado Improváveis, e o deles era Improvável, só que a gente não riu, eles em São Paulo. Era na mesma época, assim como jogando no Quintal, tinha o Teatro do Nada no Rio também, o Zé, que era com o Adnê, era todo mundo do mesmo. O Gregório, né? É, o Gregório, o Adnê, o Caruso e o Queiroga. E aí a gente era tudo do mesmo na época. Daí eu saí de lá, o Edu falou, se eu faria pânico? Não, não, você não quer não. Eu queria fumar, mas eu vou fumar depois. Pô, vai lá. Não, depois que a gente terminar de contar essa história, que é bom. Mas aí, ele perguntou se eu faria pânico, eu falei que não. Porque eu não sabia o que fazer ali. Eu olhava, tinha imitadores, eu olhava, tinha cara de pau, tinha um monte de... Tipos ali, né? E eu não sabia onde entrar. Daí eu, em outubro do mesmo ano, 2013, ele perguntou de novo. Eu tava na merda, eu aceitei esse meu sonho, sempre quis. Daí eu fui tentando entender onde me encaixar ali. Daí eu fui fazendo personagens e tal. Que é uma linha mais que o Edu fazia também, né? É uma versão de alguma coisa. Eu não me imitava a Paola. Eu fazia uma versão tosca da Paola, né? E aí foi entrevista também, fui entendendo como era. Daí a Paola e ela foi bem bacana, que eu fazia uma loira, que eu fazia entrevista em festa, que era bacana e tal. Que foi super bacana. Daí saiu de lá, acabou em 2017. Daí eu fiquei perdido por um tempo. Só que daí em 2018, no início de fevereiro, a Kátia Fonseca me chamou pra fazer lá. E era uma coisa totalmente diferente mesmo. Eu tinha que improvisar, só que sem falar palavrão, sem ir ao vivo, de tarde. Mas eu fui entendendo aquilo, fiz o Miro, que era um personagem... E você ficou um tempão? Quanto tempo você ficou lá? Dois anos. Até 2020. Que daí eu saí de lá pra ir pro multishow, que não aconteceu por causa da pandemia. Daí eu tô aqui. Ah, e tu ia pro multishow? É, com um programa novo de... Ah, um novo programa? Era o quê? Que era o professor. Posso? O professor. Que era o Magela, seria o protagonista. Daí faria eu e o Médici os vilões da parada. Só que daí caiu e tá pro ano que vem. Mas também, né? Muito mais com o ovo no canal. Mas vocês já chegaram a gravar e ele não foi ao ar? Não, eles fizeram ensaios, leituras, blá 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 blá. É, mas é foda, né? Prova de figurinha. Mas é porque você foi muito... Você foi o oposto, né? Você não era o de cara limpa, né? Não, não faço até hoje. Eu estreiei agora no de cara limpa, né? É verdade, eu fiz stand-up. O Patrick falou, tu tem show? Eu falei, ah, que stand-up é muito fácil de fazer. Ele, tu tem de novo? Eu falei, eu tenho. Daí na segunda, ele marcou na quinta um show no Minhoca. Caramba. Ele fez. É, só que daí eu fiz uma misturada, né? Eu fiz personagem, só que só com a peruca. Eu pegava a peruca, botava, fazia personagem. Não, o Becker é genial, com interação. Daí fazia... Eu fiz stand-up, já tinha um... Não tá em um texto, mas eu tenho história. Então eu fui indo, né? Eu acho o seu tipo e o seu jeito muito engraçado. Sério, juro mesmo, acho mesmo, cara. Apesar de eu não ser um super ávido consumidor das coisas que você fez, sempre quando eu te vejo, eu acho engraçado mesmo, assim, o jeito, o tipo. É cara, né? É uma cara bonita, né? É um nariz esquisito, careca, não sei o que é. Negócio de beleza aí, é uma palhaçada, cara. Porque a Renata, sabe que ela é gostosa pra caralho, é uma das mulheres mais bonitas da comédia. É tipo assim, a beleza é tão subjetiva, que é tão... Sim. Quando eu vejo aquelas pesquisas de... Aqueles negócios de o homem mais sexy do mundo... Quando eu vejo aquela pesquisa do comediante mais bonito do Brasil e eu ganho, eu acho tão estranho. Mas é que comediante... Parece um discurso do... Parece um lugar diferente. Porque eu acho que as pessoas acham os comediantes bonitos, a maioria. É, e a maioria é feia. É, Afonso Padilha. Ai, como é lindo, Afonso Padilha. É horroroso, menino. Então, mas tem aquele... Parece o Pedro Gilara, né? É, eu não entendo, mas as pessoas acham... Tem aquele negócio da presença de palco, da desenvoltura e tal, que atrai as pessoas, né? É. Exatamente, o cara... Você tá ali no palco, você... Quando alguém vê o cara dominar uma plateia, inflamar, tem aquele controle sobre todas as pessoas, eu acho que isso é análogo a você... Mas eu ganho e perco no mesmo dia. Eu ganho na piada, daí quando eu tô transando eu faço uma piada no meio, eu preciso ir pro... E eu vou indo... Mas você faz piada no meio e fala a verdade. Mas às vezes você tem que querer, sabe? É uma coisa meio... Meio o quê? Não sei, eu já fiz agora, dois dias atrás. Daí o cara não conseguiu mais, mas daí depois... Ah, a gente tem talento, a gente tem falta. Uau, nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu?